E ano de eleição, a legislação é clara. Por enquanto, nada de propaganda. Mas e quando a divulgação dos candidatos for liberada? Como será a campanha via internet? Bom, amanhã será realizado um seminário no Camaru e para falar dos detalhes, nós conversamos agora com o advogado especialista em Direito Civil, Rodrigo Ribeiro Pereira. Bem, doutor Rodrigo, temos aí então, por enquanto, nada de propaganda. Mas depois do dia 5, dessa vez, nessa eleição, a propaganda é autorizada pela internet? É, boa tarde. Nós tivemos realmente uma alteração total das eleições de 2008 para cá. Na eleição de 2008, nas eleições municipais, a vedação era quase absoluta. Não se podia fazer propaganda pela internet a não ser no site do candidato. O Congresso Nacional, em 2009, mudou a legislação eleitoral e permitiu, a partir das eleições de 2010 e agora pela primeira vez nas eleições municipais, o uso quase irrestrito da internet para propaganda eleitoral. Então, está permitida a internet, a propaganda eleitoral na internet através de blogs, de redes sociais, através de e-mail, através de outros sites que não sejam do candidato. Então, nós passamos de uma proibição quase total para uma liberdade quase absoluta em relação às eleições, a propaganda eleitoral na internet. Nas redes sociais, até o dia 5 de julho, o que é permitido e o que é caracterizado uma campanha antecipada? Recentemente, o Tribunal Supereleitoral, na questão do vice-presidente, candidato a presidente da República, em 2010, decidiu por quatro votos a três que não se pode fazer propaganda antecipada, no caso foi o Twitter, no caso de uma rede social. Então, a recomendação é que não se peça votos antes do dia 5 de julho. Exatamente. A decisão não foi uma decisão unânime do TSE, vai estar permitida a propaganda após o dia 5 de julho, mas a recomendação para os pré-candidatos ou para aqueles que pretendam concorrer às eleições é que coloquem suas plataformas, suas ideias, mas não peçam votos através da internet antes do período, que ele pode ser multado em relação a essa conduta. Ou seja, ele pode ter o site dele, ele só não pode pedir voto. Ele pode ter o site dele, ele pode demonstrar as suas bandeiras, a sua atividade, ele pode mostrar o seu dia a dia, mas ele não pode efetivamente pedir voto. Se ele fizer o pedido de voto antes do período permitido pela legislação eleitoral, mesmo pela internet, mesmo que através de um e-mail ou de uma rede social, ele pode ter, sim, aplicação da multa pela justiça eleitoral. Esse seminário será realizado amanhã no Camaru e eu imagino que a procura pelos partidos e pelos pré-candidatos seja grande. Existe uma preocupação em relação do que é permitido ou não? O seminário está sendo organizado pelo Partido Progressista e realmente a participação vão ser de todos os pré-candidatos. Os demais partidos também participam. Os demais partidos é um evento aberto e a iniciativa é importante porque realmente esses candidatos, aqueles que participaram do processo eleitoral em 2008, precisam se adequar a essa nova realidade, essa nova realidade de liberdade quase total. Então esse seminário é um seminário aberto, é um seminário que o tema é muito importante porque nós precisamos saber o limite das coisas, o limite do que nós podemos ou não fazer. porque existe hoje um movimento muito restritivo da propaganda. Daqui a pouquinho o candidato vai estar até proibido de pedir voto. Então nós estamos explicando para os candidatos o que eles podem e o que não podem fazer para que realmente eles possam, porque a eleição é uma grande festa cívica. Então realmente é natural o pedido de voto, é natural o pedido de apoio, é natural a plataforma política, mas a partir do período permitido que é dia 5 de julho. Doutor Rodrigo, desse tudo ou nada que o senhor falou, em 2008 podia, não podia nada, agora pode tudo, na internet essa questão da propaganda, por que isso aconteceu? O senhor acha que foi uma necessidade? Foi uma necessidade, em 2008 nós tivemos centenas ou milhares de ações judiciais questionando o uso, se podia ou não, na internet. E o TSE, como não havia regulamentação, como não havia lei permitindo, o TSE defendeu, proibiu. Exatamente, só podia através do site oficial do candidato. Então o Congresso Nacional, atento a essa dificuldade, regulamentou o uso das redes sociais. Inclusive, está liberado quase tudo, mas se eu ofender algum candidato, ou se eu ofender algum partido político, eu vou ter um direito de resposta, por exemplo, dentro do meu site, dentro do meu blog, além, obviamente, das outras questões de responsabilidade civil e criminal por uma ofensa ou por uma calúnia. Pois é, vamos prestar atenção nesses detalhes dos candidatos. Exatamente. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela participação do senhor aqui no MGTV Primeira Edição, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. E a Assembleia Legislativa de Minas e as Câmaras Municipais de Uberlândia, Uberaba e Divinópolis assinaram há pouco um convênio para a implantação do sistema de transmissão da TV digital. De acordo com o diretor de rádio e televisão da Assembleia, Rodrigo Lucena, a programação compartilhada começará a ser transmitida em Belo Horizonte até o final de abril. E a data de operação em outros municípios varia, já que depende da compra e da instalação dos equipamentos. O presidente da Câmara de Uberlândia, Vilmar Rezende, informou que até agosto deve começar a licitação para a implantação da TV digital.